E aí, Caio? Não te ocupa se minha música, ai, pô Muita carga tá girando O cérebro cê tá tão simples e passando Se teu caminho cê toma cuida, muito cuida Nem cê toma cuida, muito cuida Nem cê toma cuida Poxa minha clock pra todo seu palmo Todo seu vídeo, minha clock cantando Eu atirei no seu clap Easy clap, clap, clap Easy clap, clap, clap Easy clap, clap, clap Easy clap, clap, clap Cosa lá tão te cansando Esperando o meu comando Nessas suas Ela, ela nunca me deu cana Por isso ela acinda no cana Ela nunca me deu cana Por isso ela acinda no cana Ela, ela nunca me deu cana Por isso ela acinda no cana Atiradores na minha condição Negocionando te curando Tocamos a fila na sala, no quarto E tá vindo do lado Cando de olho, a roupa ai Saca o snack card E aí, dois e dez 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 Eu atirei no seu clap Easy clap, clap, 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 clap Let's go A bucha pula no Nissan Eu atirei no seu clã Nem tem chutado, tão cheio de buff Tenho talismã Eu nem tomo pra isolar Tô jogando Bakugan Olha a deva, pit, chupo de noite Só para amanhã Mete no look igual a Rida Pega minha foice, dropa esse doce Fuma esse ace com o dragon mais forte Que tirou de dois Tô na mesma rua com a deusa, cago E a minha bolsa me chupa, esse polo da lua Tá sem minua, achando um assalto Tô de regular em pouco tempo Eu já colo na sua Eu atirei no seu clã Easy, clã, clã, 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 clã E aí, Kael E aí, Kael Tchau, tchau.